Dois dias pra grande final da nossa promoção, a Casa dos Sonhos. E nesse exato momento, você tá vendo que Israel Espíngula não tá aqui comigo, né? Porque ele está lá, direto da Esplanada da Nobre. Nós vamos pra lá, meu amigo Israel Espíngula. Muito bom dia! Quero saber como que tá seu coração aí, amigo, porque aqui o meu tá daquele jeito, viu? Bom dia! Bom dia, Mari Verdam! Bom dia aos nossos amigos, ouvintes, telespectadores, internautas! Estamos ao vivo, direto da Esplanada NOB, porque nessa sexta-feira, 1º de novembro, começa a ser montada toda a estrutura desta que é uma grande promoção, a maior promoção do Centro-Oeste de um grupo de comunicação. Exatamente! Somos referência no Brasil no quesito premiar. Você, é você que está nos acompanhando, uma casa mobiliada será entregue neste domingo aqui na Esplanada NOB. Eu vou pedir licença pra vocês para que o nosso repórter cinematográfico, Nathan Rancan, mostre, é claro, toda a estrutura metálica que está montando. Neste exato momento, 11 horas e 4 minutos, os trabalhadores fizeram uma pausa para o almoço, mas logo, logo, já voltam pra montar. Você está vendo ali? Isso aí vai ser a cobertura. Nossa, Israel! Por quê? Tem previsão de chuva? Tem! Inclusive, Nathan, já mostra o tempo. Neste exato momento, o céu está mudando, nuvens carregadas estão se aproximando de Três Lagos. Tem previsão de chuva para agora à tarde aqui em Três Lagos. Inclusive, no final de semana, daqui a pouco a Mari explica pra gente aí a previsão do tempo, mas vai ser coberto. Então, você fica tranquilo, que vai ter uma cobertura pra ser coberto, pra trazer conforto, não só para os participantes, mas para a família, para os amigos e, claro, pra você que está aí de bobeira, sem nada programado para o domingo. Vem aqui pra Esplanada, vem curtir com a gente essa grande festa, esses grandes shows que irão acontecer. Nathan, mostra ali, ó, o pessoal do gerador já está fazendo aquecimento, inclusive, ele ligando. Ou seja, pode acabar a luz do mundo, mas energia aqui na Esplanada NOB vai ter. Ou seja, com chuva, sem chuva, com luz, porque aqui nós iremos ter energia para que possa os cantores se apresentarem a partir das quatro horas da tarde. Mari, eu estou aqui já imaginando como vai ser domingo. É muita emoção, emocionante demais. já pensou? Isso aqui lotado de gente. Vai ter bar, tá? Bar, área kids, vai ter também aqui food trucks para você poder bater aquele rangão. Comida, lanche, hambúrguer, viu, o senhor Natan? É um hambúrguer, o Natan que é fã de hambúrguer, vai estar aqui, o pessoal do food truck fazendo os lanches, vendendo, comercializando, ou seja, uma estrutura muito maior do que festas que nós já estamos acostumados aqui em Três Lagoas. E sabe o que é melhor? Tudo, mas tudo de graça. só você chegar com a sua família aqui na Avenida Rosário Congro, na Esplanada NOB, você vai ver aí esse palco gigantesco, um palco lindíssimo, com painel de LED a partir das 15 horas. Eu falei quatro, né? Mas é a partir das 15 horas você pode chegar com a sua família, com seus amigos, com seus filhos, e vir passar uma tarde emocionante conosco nesta que é a grande final da Casa dos Sonhos. Domingo nós iremos conhecer o proprietário, a proprietária, a família que vai adentrar a uma casa novinha. Inclusive, daqui a pouco nós iremos exibir uma reportagem. Ontem eu e o Natan Rancan estivemos lá, inclusive vimos até as placas solares, energia fotovoltaica, ou seja, adeus conta de luz. Internet de graça durante um ano, garantido. Os móveis, acabei de ter informação, o Lucas está logo ali, que já começou a chegar. O sofá, o armário, a geladeira, ou seja, a casa vai estar pronta, já está pronta, mas assim, impecável. Então, fique com a gente, domingo, a partir das 15 horas, é aqui, novamente, vou pedir licença para mostrar para vocês a estrutura que está sendo montada, shows, artistas regionais, artistas nacionais, músicos de peso da música sertaneja estará aqui. Estou até perdendo já a voz antes do tempo, porque realmente é muita emoção, todo o grupo RCN vai estar aqui, a equipe de jornalismo estará aqui e o melhor de tudo, transmissão ao vivo pelas redes sociais, ao vivo também pela TVCHD canal 13.1. Mari Verdan. Tchau, tchau. Tchau,